Chego na balada, é eu que tô no flash Com ovo Adidas perfume, Ferrari Black Chama o garçom, mande ele trazer um red A taça de porcelana é que hoje a noite promete Calma a clima pra ficar, eu sou mais um maloqueiro Quarenta bodidas mandando a minha saca E eu tenho dinheiro, as cadelas que dá um rolê no meu novo Vira vermelho, a noite começa com cinema e barra E aí, dinheiro ruim? As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária Chego na balada, é eu que tô no flash Com ovo Adidas perfume, Ferrari Black Chama o garçom, mande ele trazer um red A taça de porcelana é que hoje a noite promete Calma a clima pra ficar, eu sou mais um maloqueiro Quarenta bodidas mandando a minha saca E eu tenho dinheiro, as cadelas que dá um rolê no meu novo Vira vermelho, a noite começa com cinema e barra E aí, dinheiro ruim? As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária As naves estacionadas, tem o seis cilindrada Elas estão gamadas, porque a firma é milonária As naves estacionadas, tem o seis cilindrada As naves estacionadas, tem o seis cilindrada